Oi pessoal, eu sou o André Hernandes e estou aqui para falar do livro do Thiago. Esse é um livro que eu recomendo, porque ele tem um conteúdo muito grande e organizado de forma clara e muito bem compactada. E se você ainda não teve a oportunidade de fazer um trabalho de fundação para o seu desenvolvimento musical, está aqui um ótimo material para te auxiliar, ok? É isso aí pessoal, um grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti